A CIDADE NO BRASIL Estaremos neste momento abrindo nossas vidas no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, Romanos 12, estaremos lendo do versículo 9 ao versículo 16 de forma responsiva. Romanos 9, Romanos 12, 9 a 16, intitulado As virtudes recomendadas. Romanos 9, Romanos 12, 9 a 16, intitulado As virtudes recomendadas. Romanos 9, Romanos 12, 9 a 16, intitulado As virtudes recomendadas. Romanos 9, Romanos 12, 9 a 16, intitulado As virtudes recomendadas. Romanos 12, 9 a 16, intitulado As virtudes recomendadas. Romanos 12, 9 a 16, intitulado As virtudes recomendadas. Obrigado. Pai, de eterno amor e de muita bondade, nós louvamos o Senhor por tudo que fez até aqui. Neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor faça os nossos parações e usa-lhe conforme a Tua vontade. Fale também aos parações dessas crianças, ó Pai, para que elas possam crescer, ó Pai, em espírito e em verdade. Oramos-te gratos, ó Pai, com o perdão de nossos pecados e com o de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado, quando o pastor começou a pregar, eu coloquei o dado presbítero, o darei o ajudo e falei assim, ele vai pregar o meu sermão. Assustei, só que ele não pregou não. Falei, ô Pai, ainda no estudo bíblico de terça-feira, eu falei, ele vai pregar o meu sermão. Ele não pregou. Então, eu pude pensar, meus irmãos, e perceber que Deus fala a igreja numa sequência adequada, cujo tema e objetivo é falar sobre o amor, sobre a união, sobre a comunhão da igreja. E é sobre isso que estaremos ouvindo nesta noite. Trago um tema que gosto muito, que é intitulado Uma Família Nota 10. Uma Família Nota 10. Veremos ao longo decorrer da mensagem o que é uma família nota 10. Primeiro devemos ver o que é uma família, no contexto condizente. E depois o que é ser nota 10. Uma rede social muito conhecida dos nossos dias, o Facebook. Outro ano, eu não lembro hoje, mas no passado, há muito tempo que o Facebook é novo, quando nós aceitávamos um amigo, aparecia uma pergunta para a gente marcar sim ou não. Então, você conhece tal pessoa fora do Facebook? E nós responderíamos sim ou não. Hoje eu te faço uma pergunta a responder ao seu coração. Você conhece o seu irmão fora da igreja? Você conhece o seu irmão fora da igreja? Algo muito importante. Primeiramente, meus irmãos, nós devemos entender e compreender o que é uma família. Na escola circular, costumamos ensinar os alunos dois tipos de família. O primeiro exemplo que trago de família tem uma definição a ser agrupamento de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo espaço de abraco. professor judiciário, estou certo, não é? Um exemplo desses, meus irmãos, são as formidas. As formidas é um exemplo de família no reino animal. É da mesma espécie e vivem no mesmo espaço geográfico. Um outro exemplo que nós trazemos como família são união de pessoas que carregam uma mesma herança genética. Que família é essa? Essa família é mãe, pai e filho. Dois tipos de famílias distintos. Mas não é, meus irmãos, essa família que eu quero falar nesta noite. Nem de uma, nem de outra. Gosto muito de criar as definições. E eu estive observando, meus irmãos, como definir a família que outrora quero dizer nesta noite. E cheguei à seguinte conclusão. Definir como? União de irmãos que vivem para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que família é essa, gente? Somos nós. Essa família é a igreja. União de irmãos que vivem para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma família nota 10 que falaremos nesta noite é sobre nós. Sobre a nossa família espiritual. A nossa família na fé. Que carece, meus irmãos, de ouvir a palavra que Deus diz. Nós temos textos nesta noite que falam, falam muito sobre o amor dos irmãos que precisa ser dito. O outro, a outra parte do tema é nota 10. O que será ser uma família nota 10? Um aluno como estuda, ele tem o objetivo de alcançar a nota 10. O que é isso? Isso é a nota máxima, é alcançar o objetivo. O nível mais alto é alcançar aquilo que ele estudou para dar o ato. Então, ser uma família nota 10, meus irmãos, em outra palavra, é ser uma igreja nota 10. Uma igreja que alcança os seus objetivos. Uma igreja que vive o amor que foi apregado anteriormente. Hoje, nós vemos muitos exemplos de famílias na mídia brasileira que não merecem nota 10, diga-se de passagem. Tem uma novela no horário nobre da televisão brasileira. Era novela das oito, hoje se tornou das nove, nos anos será das dez. Que tem a família de um doutor lá, também conhecido como doutor César, que meus irmãos, não creio ser uma família nota 10. Porque naquela família, meus irmãos, o cabeça, o homem da casa, não se respeita, não respeitou a sua esposa, até o ponto de cometer adotério contra ela. Não foi um exemplo para os seus filhos, meus irmãos. Isso não é ser uma família nota 10. Se possível, menos 10. E o que meus irmãos da mídia tem a gente com isso? A gente coloca em nossos corações que aquilo lá é uma família nota 10. Muito pelo contrário. Tenhamos, pois, amor à vida, de fato, em não concordar com aquilo, mas saber o que é certo e o que é errado. Nesta noite, meus irmãos, nós estaremos vendo cinco características do que é ser uma família nota 10. Não um ocupamento de indivíduos da mesma espécie, meus irmãos. Muito menos, meus irmãos, um ocupamento de pessoas que carregam a herança genética. Mas um ocupamento de pessoas que vivem para a glória de Deus, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Isso é a igreja. A primeira característica de uma família nota 10, de uma igreja que tem este pensamento, está descrita no versículo 9 e no versículo 10. Observe novamente em sua Bíblia. As primeiras palavras que dizem. O amor. Então, podemos dizer, meus irmãos, que uma família nota 10 se ama. A primeira característica de uma igreja que se valoriza e que, quando diz o caminho do Senhor, é que a igreja se ama. E, meus irmãos, uma coisa que tem faltado na sociedade contemporânea é o amor. Como estamos a carecer de um amor que está em falta da nossa sociedade? Nós não temos mais, meus irmãos, aquele amor que ontorra tiramos. Falta amor do esposo para com a esposa. Falta amor do pai para com o filho. Do filho para com o pai. Falta amor dos irmãos, que fazem de suas casas campos de guerra muitas das vezes. Falta amor dos avós para com os netos. Muitas maiores das vezes ainda, dos netos para com os avós. Falta amor dos vizinhos. Falta amor do aluno para com o professor. Do professor para com o aluno. Ou seja, falta amor. Seja em qualquer área que estamos inseridos. Nós percebemos a longo prazo que falta amor. O robotismo acabou. Então, muito tempo atrás existia. Até no casamento. Acabou. Lembre aí o ano que você conheceu a sua amada esposa. 1980, 90, 60 o tempo. E lembre, meus irmãos, como você tratava ela, o marido. Como você chamava ela na primeira semana de namoro. Minha gatinha. Não era? E quando a esposa varou o marido, meu gatinho, não era assim? Só que o tempo vai passando e os bichos estão crescendo. O gatinho vai virar o quê? Um cavalo. A porta da gatinha tão curtinha, virou uma. Nossa, tem um monte, tá vendo? Abrir a porta do zoológico ali. Estou indo parar uma baleia. Meus irmãos, carece amor, falta romantismo. Tem muitos casamentos que acabam porque as pessoas esqueceram de se amar. Aquela promessa de se amar até que a bordo se separe foi esquecida ali mesmo no altar. Nós cantamos o hino pela mulher que diz, cristão é o teu vizinho? Mostrem, amor, falta amor, meus irmãos. As notícias que vemos na televisão é assustadoras. Rato em garrafo de refrigerante, hoje menos. É o de menos que está tendo. A que mais me assustou nesses dias, meus irmãos, foi de uma jovem criança. Um menino. Foi o principal suspeito de ter matado toda a sua família. Pai, mãe e os outros parentes que ali estavam. Olha a notícia que chocante, forte, como criança. Por que meus irmãos estavam dando amor? E o outro, meus irmãos, que me surpreendeu mais ainda. Foi a da mãe que matou suas duas filhas. Uma mãe matar suas duas filhas. Um amor dos mais ritos conhecidos na história da sociedade. Ou um amor, a ser exemplo, o amor de uma mãe para um filho. Aí chegamos ao mundo de ouvir que uma mãe matou suas filhas. Meus irmãos, eu me alegro aqui todo dia para saber se eu não sei. Benção de Deus. Fico alegre por isso. Porque são coisas pequenas que nós vemos coisas grandes. Por trás de um gesto simples, vemos algo grandioso. Veremos isso mais rapidamente. Ou seja, falta amor. Como tem faltado amor nos nossos dias. E infelizmente, como fazemos que desagrada o nosso irmão. E não é isso que Paulo recomenda, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16.